Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Hey! Sou eu, Blippi! E hoje nós estamos no Fantastic Playtorium, no shopping Alderwood, em Linwood, Washington. Vamos lá! Divirta-se! Divirta-se! Hey! Ok, antes de brincar, eu preciso tirar os meus tênis. Ok? Um tênis. Hey! Veja meu tênis! Dois tênis. Um, dois. Certo? Vamos lá! Hey! Toca aqui! Ok, vamos! O que é isso aqui? Uau! Você me mostra como fazer? Ela vai descer o escorregador? Uau! Bom trabalho! Hey! Uau! É a sua vez! Pode ir! Sua vez! Certo? É a minha vez! Uau! Uau! Tem muita coisa legal para ver e fazer aqui! Uau! Uau! O que é isso? Uau! Dá pra gente olhar aqui dentro! Uau! Hey! A visão é um dos nossos cinco sentidos! Está vendo meus olhos? Sim! Sim! Veja! Uau! Eu posso ver! Uau! Eu posso ver! Sim! Claro! O que você vê? Você coloca nos olhos? Uau! Demais! Uau! Olha isso aqui! Saca só! Eu vou colocar esses óculos no meu rosto! Veja! Posso colocar? Sim! Viu? Os óculos ajudam algumas pessoas a enxergarem! Ok? Que divertido! Eu quero mexer no botão! Uau! Vamos brincar mais e aprender mais sobre nossos cinco sentidos! Uau! Você viu isso? Eu atirei estas bolas com essa arma laranja e azul! Uau! 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 Olha aquilo! Uau! O que será que acontece quando eu aperto este botão? Uau! Veja! O ar sai daqui debaixo e faz as bolinhas flutuarem no ar! Uau! Isso é incrível! Uau! O que é isso? Veja! Veja! É uma meia laranja! Meias! As vezes, as vezes, as vezes, as vezes, cheiram mal! E as vezes, as vezes, as vezes, as vezes, as vezes, as vezes, cheiram bem! Se você lavar direitinho, é claro! Vamos cheirar esta meia! Uau! 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 Iu! Uau! Acho que alguém acabou de tirar aquela meia! Uau! Uau! Eu tive uma ideia! Talvez, se usarmos este purificador de ar, aqui vai ficar... cheirosinho! Ah! Tão cheiroso! Eu adoro o sentido olfato, porque o dia fica mais gostoso, mesmo se você fechar os olhos! Uau! Que cheiro é esse? Uau! É cheiro de flor! E que cheiro é esse? Uau! Sim! É cheiro de comida! Certo! Vamos brincar mais um pouco! Uau! 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 Aquela bola é bem legal! Uau! Hey! Veja só isso! É uma caixinha de suco! Hum! Hum! Eu adoro suco! Eu adoro suco! E veja, também temos frutas! Vamos abrir! Certo? Hum! Muito gostoso! Hey! Você já se perguntou por que algumas coisas são tão gostosas e outras não são? É porque nós temos o paladar para sentir o sabor das coisas. E esse é outro dos nossos cinco sentidos. Eu adoro o sabor de algumas coisas, como suco e frutas saudáveis. Certo? Vamos brincar mais. Venha! Vamos! Certo? Eu tenho que me equilibrar? Eu estou segurando aqui com minhas mãos. Para me equilibrar melhor. O que é isso? É um bichinho de pelúcia. Oh! É tão macio! Ei! Quando eu encosto no bichinho, eu uso um dos meus sentidos. Sim! É o sentido tato. Quando você encosta em alguma coisa... Tão macio! O que é isso? Eu não sei o que é, mas são das minhas cores favoritas. Aqui temos uma bola laranja e uma bola azul. Elas fazem cócegas no meu rosto! Legal! Vamos brincar mais um pouco! O que é isso? Olha! É um slime azul! Uau! 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 Isso é só isso! Uau! É tão escorregadio quando eu seguro ele com as minhas mãos! Sim! Lembra? O tato é um dos nossos cinco sentidos! Nós usamos as mãos para tocar e sentir as coisas! Como eu fiz com o slime! Uau! 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 Parece tão... Esquisito! Uau! Ok! Vamos nos livrar disso! Certo? Agora podemos brincar mais! Pronto! Vamos! Uau! 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 Uh, venha! Uau, saca só isso! Venha! É uma bola rosa com pontas! Uau! Uh, você ouviu isso? Ela fez um barulho! Oh, e falando em barulho? Veja! Eu peguei três coisas! E hey! Quando você ouve um barulho, você usa suas orelhas? Sim! E esse é um dos nossos sentidos! É a nossa audição! Escute! Sim! Eu ouvi a campainha! E um apito! Escute! Uh, e um instrumento musical! Escute só! Certo! Agora, vamos pensar... Que música eu posso tocar? Já sei! A música da escavadeira! Eu tenho um grande braço e uma grande cabine, eu começo a cavar e já já eu termino, eu separo a sujeira. Eu sou uma escavadeira, eu tenho grandes dentes e não paro de cavar, procurando no chão sem saber o que encontrar. Eu sou como uma toupeira, eu sou uma escavadeira, eu sou uma escavadeira, eu sou como uma toupeira, sou uma escavadeira. Eu sou uma escavadeira, eu sou uma escavadeira, eu sou uma escavadeira, eu vou ensinar você, tudo o que você precisa fazer é usar o seu braço como o braço da escavadeira e começar a cavar. Eu tenho um lugar pro motorista que se chama cabine onde ele me controla pra cavar e pegar. Eu sou como uma toupeira, sou uma escavadeira Ou vamos lá, eu trabalho sem parar Você nunca dorme? Sem tempo pra dormir, sem tempo pra brincar Sou uma escavadeira, escavadeira Adeus sujeira, sou uma escavadeira Escavadeira, escavadeira Eu adoro ouvir músicas legais. Certo? Vamos brincar mais um pouco e vamos ouvir outras coisas enquanto brincamos. Venha! Você consegue subir? Ok! Bom trabalho! O que é isso? Veja! Uma grande bola com pontas Viu esta bola? Ela é bem grande e tem umas pontas nela Vamos ver as cores A cor verde A cor amarela Cuidado Uou! 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 Ui! Uou! 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 Veja! Dá pra girar Certo! Você quer sentar aqui? Quer sentar? Certo! Aqui vamos nós! Uou! Uou! Ui! Isso! Bom trabalho! Ok, agora senta assim! De frente! Segure firme! Segure! Uou! Ui! Uou! Legal! Você conseguiu! Uou! Uou! Mas é só isso! Você consegue subir? Uou! 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 Ui! Uau! Ok, eu vou voltar por aqui! Este é o mais alto! Você sabe que cor é essa? Sim! É amarelo! Vamos! Cuidado com isso! Onde nós vamos? Vamos! Mostre o caminho! Vamos! Uou! É uma cama elástica! Certo? Subindo na cama elástica! Uou! Veja como eles pulam na cama elástica! Uou! 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 Isso é muito divertido! Venha! Vamos por aqui! Uou! O que é isso? Uou! É um macaco? Uou! 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 Certo! Vamos no escorregador! Tchauzinho! Ok! É a minha vez! Uou! Uou! Foi muito legal aprender sobre os cinco sentidos com você Paladar, olfato, visão, audição e tato Certo, muito obrigado ao Fantastic Playtorium Onde é sempre divertido para crianças Que nos ajudou com este vídeo Bom, chegamos ao final deste vídeo Mas se você quiser ver mais vídeos Tudo o que você precisa fazer é procurar pelo meu nome Você quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I Plippi! Parabéns! Até mais! Tchauzinho! Ei! Olha o que eu tenho aqui Uh! Eu trouxe sacolas com brinquedos de areia E hoje nós vamos brincar na praia Uou! Uou! Ok! Antes de mais nada Eu vou tirar os meus tênis E eu estou fazendo isso Uou! Porque é muito gostoso pisar na areia descalço Uou! Ok! Agora o outro tênis Sim! Ok! Eu vou deixar meus tênis aqui E... Pegar minhas sacolas E vamos brincar na areia Eu não vejo a hora de mostrar a você Todos os brinquedos que eu trouxe Será que esse é um bom lugar? Acho que sim! Ok! Veja! Como eu disse, é muito gostoso ficar descalço! Ok! Eu trouxe uma sacola Duas sacolas E três sacolas! Ok! Vamos ver o que temos aqui! Ok! Na primeira sacola tem Um brinquedo azul e verde Vamos brincar com ele daqui a pouquinho! E aqui... Uau! Tem muitos outros brinquedos aqui! Como esta pá E... Um regador Olha, um barquinho Vim, 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 vim E... Outros brinquedos coloridos? Ok! Certo! Vamos ver o que tem na sacola número dois! Uau! A sacola número dois tem... Um caminhão de areia! Uau! Este caminhãozinho aqui é vermelho, amarelo e laranja Ok! Vamos colocar areia aqui dentro depois! Bem assim! Só que muito mais! Ok! E... Muitos outros brinquedos! Um vermelho e... Um rosa! E um rosa bem pequenininho! Veja! Uuu! Ha ha! Que legal! Uma pazinha! Olha esta pazinha laranja! Ok! E na última sacola tem... Não vejo a hora de saber o que tem aqui! Oh oh oh! Nesta sacola tem... Uau! Um avião! Uau! Ha ha ha! E... Um balde amarelo... Com uma pá vermelha... E outros brinquedos! Ok! Ok! Acho que eu vou pegar o caminhão de areia! Vem comigo! Vem! Vem! Ok! Vamos deixar o caminhãozinho bem aqui! Ok! Eu preciso de uma pá! Vem! Vem! Ok! Vamos usar a pá maior! Ou... Esta pazinha laranja! Ahm... Vamos usar a cor de laranja! Porque é a cor dos meus suspensórios e da minha gravata! Venha! É muito gostoso colocar as mãos na areia! Olhe mais de perto! Uau! Uau! Minhas mãos e meus pés! É muito gostoso! Uau! Ok! Agora vamos... colocar areia na caçamba do caminhão! Viu? Ok! Ok? Vamos contar juntos. Esvaziando primeiro... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais uma, onze! Sim! Saca só! Está bem pesado! Uau! Olha só isso! Ok, vamos esvaziá-los juntos. Pronto? Vamos até ali. Oh, que tal aqui? Ok, bem aqui. Pronto? Sim! Isso foi incrível! Vamos pegar outros brinquedos? Vamos ali! Ok! Olha quantos brinquedos! Vamos ver o que... Uau! Saca só isso! Uau! Como eu disse antes, este brinquedo é azul e verde! Ok! Vamos ver... Oh! Veja! Acho que isso vai aqui em cima. E nós jogamos areia aqui! Venha! Vamos colocar ele... Aqui onde estava a nossa pazinha. Ok! 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 Você já vai ver como isso funciona, mas... Antes eu vou pegar aquela pá grande, ok? Lembra dela? Sim! Ok! Vem comigo! Uhu! 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 Ok! Este fica aqui... Abra um caminho, brinquedos! A pá está passando! Aqui estão as nossas sacolas, ok? Juntando tudo... Ok! Certo! Agora eu estou com a pá! Ok! Vamos... Pegar a... Areia assim... Saca só! Uau! Uau! Quer ver de novo? Uau! Ok! Vamos colocar a areia aqui... E aí você vai ver como ele funciona. Pronto? Uau! Uau! Você viu isso? Mais uma vez! Oh! Uma balançadinha! Uhu! Vamos! É só descer! É melhor usarmos a areia mais seca! Ok! Agora sim! Uau! Você viu como ele gira rápido? Agora eu vou pegar um baldinho e encher com água! E vamos fazer isso de novo com água! Vamos! Oh! Veja! Chegamos até a água! Mas eu não trouxe minha roupa de banho! Então eu vou enrolar minhas calças! Para que não fiquem molhadas! É só subir até os joelhos! Bem assim! Ok? Agora a outra perna! Ok! Estou pronto para pegar a água! Vamos! Uau! Haha! Prepare-se para a onda e eu vou pegar a água! Uau! Lá vem uma grande! Eu peguei a água! Olha! Uau! Viu? Fui! Não vamos desperdiçar! Precisamos jogar no brinquedo! Vem! Ok! Agora que temos um balde cheio de água, eu quero saber o que acontece se colocarmos água aqui, ok? Lembra como girou rápido? Quando colocamos areia? Sim! Vamos ver se colocarmos a água que pegamos do oceano aqui dentro, vai girar também! Está bom? Você está vendo bem? É? Ok! Lá vamos nós! Uau! Está funcionando? Haha! Ok! Vamos consertar este aqui! Pronto? Ok! Vamos lá! Sim! Hahaha! Hahaha! Sim! Está funcionando? Hahaha! Foi muito divertido brincar aqui na areia com você! Bom! Se você quiser assistir aos meus outros vídeos, você já sabe o que fazer! Yep! É só procurar pelo meu nome! Você sabe como soletrar o meu nome? Sim! Vamos soletrar juntos! Pronto? P-L-I... P-P-I... Blippi! Sim! É o meu nome! É isso aí! Até mais! Tchauzinho! Uau! 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 Olha! Uau! Uau! Ui! Uau! Uau! Yeah! Este é o meu carrinho vermelho. Mas... Está muito sujo. Você está vendo como ele está sujo? Uau! Olha! Perfeito! Um tanque? Que tal enchermos o tanque com água? E então um pouquinho de sabão para lavarmos o carrinho. É! Eu vou pegar a água. Que pesado! Ok! Lá vamos nós! Perfeito! Olha isso! Enchendo nosso tanque com água! Olá! Uau! E olha quanta água! Uau! Olha! Nosso carrinho vai tomar um banho! Uau! Lava rápido! É! Oh! Ai! Espirrou no meu olho! Ok! Uau! Estava muito pesado! Uau! Está me vendo? Ei! Haha! E a água está bem clarinha. Perfeito! E agora vamos colocar o carrinho aqui e dar uma lavada nele. Mas antes... Calma! Precisamos de sabão! Como em uma banheira, sabe? Ok! Está aqui embaixo? Também é bem pesado! Brincadeira, viu? Este é bem levinho. Eu só estava fingindo que era pesado. Ok! Vamos colocar o sabão. Plop! Plop! Ok! Uau! O sabão está no fundo! Tch 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 tch! Ok! Agora nossa água está limpa e pronta! É a hora... De colocarmos o carrinho na água. Então, você e eu vamos dizer juntos. Blippi, lava rápido. Três vezes seguidas. Depois, vamos colocar o carrinho. Ok? Pronto? Blippi, lava rápido. 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 Uau! Olha só que legal. Ele estava bem sujo antes. Olha, a sujeira ficou na água. E agora? Ele está bem limpinho. Podemos ver a cor dele agora. É. E esse carrinho é vermelho. Ok. Agora eu acho que podemos lavar um carro vermelho de verdade Ei, saca só aquilo Uou, é um grande carro vermelho E ele está bem sujo Agora nós vamos levá-lo e deixá-lo bem limpinho Venha Uau, olha só quanta sujeira Ih, está bem sujo Mas antes de lavarmos o carro, acho que podemos deixá-lo mais sujo ainda Olha Uau, farinha Uau Uau Uau, é Olha como está ficando mais sujo ainda Ok, eu vou jogar só mais um pouco aqui atrás Olha só quanta farinha Ok, só mais um pouco Pronto, agora eu vou jogar de bem longe Vai um pouco para trás, ok? Lá vai bomba Ok, acho que chega de farinha Ok, e agora? Acho que nós podemos sujar um pouco mais E eu trouxe uma coisa perfeita É Molho de pimenta Eu adoro isso Vamos jogar um pouco no carro Mas antes quero um pouco Nossa, está ardendo Ketchup e mostarda Ok Uau, o molho é bem forte Ok, ketchup e mostarda Venha Lá vou eu Oh, vamos jogar no pneu Ok, agora Oh, eu tive uma ideia Vamos pegar a mostarda amarela E desenhar um sorriso Pronto Pronto Que carinha feliz Ok, e com ketchup vermelho Fique aí Vamos fazer uma carinha triste Pronto Isso foi muito legal Ok Precisamos pegar algumas moedas Para podermos lavar o carro Cinco dólares Ok Eu vou colocar aqui Escuta Agora sim Uau Ok Peguei as moedas Ok 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 Venha Ok Vamos ver Tem um botão aqui Jato de alta pressão Cera de alta pressão Jato de alta pressão Ok Agora eu vou pegar as moedas E colocá-las aqui dentro Vamos lá Certo Eu acho que já está bom Ok Está pronto Uau Uau Ok Vamos até o outro lado Uau É como uma pistola de água Mas bem potente Pronto Está ficando limpinho Quase terminando Quase terminando Ei Cuidado para não se molhar Vem Vem mais para cá Uau Ok Eu vou guardar isso Você me espera aqui Depois vamos esfregar com as mãos Ok Espere aqui Com aquele jato forte Já limpamos bastante Mas vamos esfregar mais um pouquinho Com as mãos Olha Ok Tem um balde E Sabão líquido Ok 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 É Sabão verde Ok E agora Uau Uau Um pouco de água Uau Uau É Ok E Para esfregar Temos Isso Aqui Uma toalha Perfeito Olha Ketchup E mostarda Ok Vamos colocar aqui Uh Essa escova É para as rodas E pneus E isso aqui Uau Uau É para limpar em cima Onde não alcançamos Mas isso é para depois Ok Mas antes Ok Venha Ok O balde com água Está bem pesado Ok Uau Ok Vamos lá Com este pano É só começar a esfregar Assim Ok Um pouco mais de sabão Olha isso Venha Olha quanto sabão Tem na água Uau Ok Vou esfregar aqui Nós Temos que deixar Tudo bem limpinho Porque Tinha muito Ketchup E mostarda Uh Tem mais um pouco aqui Saca só Pronto Ok Vamos lá Ok E Uh Voltar ali atrás Uau Uau Aqui ainda está sujo Eu vou usar a escova Esfrega 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 Eu adoro Lavar carros E motos Esfrega 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 Ok Quase pronto Ok E já está ficando limpo! Depois é só usar o jato de água mais uma vez! Mas antes... Oh! Lembra daquele esfregão com cabo? Vamos pegá-lo! Ok! Uou! É! Olha só a esponja! Venha! Molhando com água e sabão... E... Uou! Vamos esfregar aqui! É muito alto! Ok! Ok! Eu acho que nós esfregamos tudo! Então... A última coisa a fazer... É usar o jato mais uma vez! Uou! Ok! Precisamos usar isso... Mais uma vez! Uou! Ok! Lá vou eu! Uou! Uou! Vamos enxaguar o pneu de trás! Uou! Ok! Agora que o carro está limpinho... Eu preciso dizer... Ei! Nunca suje um carro de um adulto de propósito como eu fiz! Foi só pra este vídeo... Foi só pra este vídeo... Porque precisávamos do carro bem mais sujo! Bom... Foi muito divertido... Lavar este carro vermelho com você! Uou! Ok! Tchauzinho! Sou eu, Bip! Uh! O que é isso? Isso é um tanque! E hoje eu vou enchê-lo com água... E ir até o parque para pegar alguns objetos e ver se eles... Afundam ou flutuam! Mas antes, precisamos de água! E eu tenho alguns galões aqui! Vamos encher! Um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete! Certo, acho que é a quantidade perfeita de água Agora, vamos até o parque Pegar algumas coisas para vermos se elas Afundam ou flutuam Bora lá! Ok, vamos procurar alguns objetos Aqui no parquinho Para sabermos se eles vão afundar ou flutuar Ha ha, venha! Uau! Saca só! Muito útil! É um pote Uau! Vamos usá-lo para colocar os objetos Venha! Uau! Uma parede de escalada Olha, dá para subir Uau, uau! E olha só isso! Uau! Uau! Veja, dois potinhos Azul E laranja Ok, agora eu vou subir pela parede Olá! Ok, lá vou eu Uau! Olha! Um escorregador vermelho Uau! Olha ali embaixo Uau! Uau! Veja! Uau! Uau! Yeah! Olha o que encontramos Duas frutas São... Duas laranjas Yum! Eu adoro laranjas E elas são da cor... Laranja! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Venha! Uau! Uau! Eu encontrei outro objeto, está vendo? É, viu? Bem aqui! Isso é um altere É pra ficar bem forte Uau! 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 Yeah! Ok! Vamos ver se ele afunda ou flutua É bem pesado Vou colocar aqui Vamos, venha! Uau! Haha! Outro escorregador Olha! É da mesma cor do outro escorregador É grande e vermelho Uau! Uau! Veja! Yum! São batatas? Hahaha! Vamos ver se afunda ou flutua Eu vou colocar no pote pra levar até lá Uau! Saca só isso! Uau! 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 Olha! Outro objeto! Uau! É um ossinho pra cachorro? Como isso veio parar aqui? Hum! É da cor verde Será que ele vai afundar ou flutuar? Vamos levá-lo para fazermos o teste? Uau! Uau! Isso é da cor verde E aqui é da cor azul! Hum! 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 Uau! Hey! É muito alto aqui! Uau! 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 E olha só isso! Outro escorregador vermelho! Ok! Eu vou descer! Ok! Lá vou eu! Uau, isso foi incrível! Oh rei, olha o que encontramos! Quatro ioiós! Um da cor verde Este aqui é da cor laranja Este aqui é da cor azul E este aqui é da cor vermelho Vamos ver se encontramos outras coisas, venha! Uau, o que é isso? Parece um volante de carro Uau, uau, uau Deu até uma tontura Ok Vamos ver se encontramos mais coisas Uau, olha só isso É como uma escada Olá! Uau, outro escorregador Sim, e também é Vermelho! Certo Aí vou eu Uau, uau Você está vendo isso? É, outro objeto E é, é uma caixa de lápis de cor Uau, tem lápis de muitas cores aqui Uau Ok, vamos guardar no pote Para vermos se eles vão afundar ou flutuar Mais alguns objetos e nosso pote estará bem cheio Venha Você está vendo o mesmo que eu? Olha Uau, é Uma lente de aumento Saca só Podemos ver coisas bem pequenas Uau, isso é uma formiga? Uau Uma pulguinha Insetos são bem legais Ok Vamos colocar no pote Para vermos se ele afunda ou flutua Uau O que tem ali? Uau Uau Uma ponte Tome cuidado aqui Venha Cuidado Olha só isso Oh Brinquedinhos lindos Ei Olá Um Dois Três Uau Quantas coisas legais Uau Tem mais Uh São bolinhas de golfe amarelas Uma Duas Três Três É Três bolinhas de golfe Lá vou eu Vou escorregar Uau Uau Tem alguma coisa aqui Uh Palitos de neon E nós vamos ver se elas afundam ou flutuam Certo Já temos nosso pote cheio de objetos Vamos ver se eles afundam ou flutuam Uh Legal Certo Agora que temos todos estes itens Vamos colocá-los no tanque para ver se eles afundam ou flutuam Ok Vamos ver o que temos aqui Uh A lente de aumento Uh 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 Certo Será que ela vai afundar ou flutuar? Acho que já sei Pronto? Yeah Direto pro fundo Então ela afunda Legal O que mais temos aqui? Oh Hey Os yo-yos laranja e azul Certo Vamos testar Sim Eles flutuam Legal Uau A lente de aumento que é bem pesada Afunda E coisas bem leves e cheias de ar como os yo-yos flutuam Certo Vamos ver agora Uh Uh Bolinhas de golfe amarelas Hum Certo Vamos ver se as bolinhas afundam ou flutuam Uh Uh Olha Um yo-yo foi para o fundo Então agora o yo-yo afundou Uh Certo De volta as bolinhas Pronto Pronto Uau Yup Bolinhas de golfe afundam Certo Vamos ver Uh Batatas Salgadinho Certo Vamos ver se o pacote afunda Ou flutua Pronto É Ele flutua Mas espere um pouco Vamos pegar o salgadinho Abrir ele Pra ver se as batatas afundam ou flutuam Pronto Uau Hahaha As batatinhas flutuam também Vamos deixar o saquinho aqui também Haha Certo Vamos ver Oh O ossinho Que é da cor verde Será que afunda ou flutua? Ele é bem duro E bem pesado Pronto Uau Foi para o fundo bem rapidinho Ele afunda Certo Uh Mais dois yo-yos Haha É Nós já vimos que eles flutuam Mas podem afundar Uau Acho que você já sabe se ele afunda ou flutua É Isso é um altere E é cheio de ferro dentro E é bem pesado Pronto Hahaha É O altere roxo afunda Uh Saca só a água Ela tá mudando de cor Porque todas as batatas Estão se desintegrando E se misturando com a água Certo É melhor continuarmos Antes que fique suja demais Para vermos se as coisas afundam ou flutuam Certo Estes brinquedinhos de borracha Haha São ocos Pronto É Está vendo Ficaram aqui em cima Eles flutuam Haha Certo Mais dois Da tampinha Laranja Ah Tem alguma coisa presa aqui dentro Ah Afundou Haha Certo Lá vai o outro Uau É Foi direto pra baixo Afundou Certo Certo E agora os lápis de cor Uau Lápis de cor flutuam Porque são feitos de madeira E muitas madeiras por aí afun Ou melhor Flutuam É Eles ficaram aqui em cima Certo Certo E para terminar Os palitos de neon Uau Uau Saca só isso São tão brilhantes Uau Certo Certo Vamos ver se afundam Ou flutuam É Eles afundam Haha Certo Terminamos Mas Oh Eu tenho uma surpresa Para você Uma garrafinha mágica E hoje Ela Está cheia de pó azul Viu Uau Haha Certo Vamos jogar o Pózinho na água Uau Agora vamos misturar Uau Está ficando tudo azul Haha É muito legal ver o que afunda E o que flutua Uau Haha Essa água azulzinha É igual a que vemos Nas Bahamas Ou na Tailândia Haha Haha Uau Ah legal Bom Chegamos ao final deste vídeo Foi incrível fazer este experimento científico Sobre coisas que afundam ou flutuam Se você quiser ver outros vídeos meus Tudo o que precisa fazer é procurar pelo meu nome Quer soletrar meu nome comigo Pronto B-L-I P-P-I Blippi É isso aí Até a próxima Olá Hei Sou eu Blippi E eu estava pensando em brincar com bolhas de sabão Haha Eu adoro essas bolhas E você? Sim Bom Neste vídeo Você e eu vamos conhecer uma pessoa muito legal Que sabe tudo sobre bolhas Você está pronta? Vamos lá Isso é muito legal Ah valeu Blippi Sim Espere Quem é você? Bom eu sou a Megan Especialista em bolhas Especialista em bolhas? O que significa? Ah eu faço todos os tipos de bolhas Oh bolhas? Eu adoro bolhas E você pode nos mostrar? Claro eu posso fazer bolhas grandes Uau Essa é uma bolha grande E também eu posso fazer bolhas pequenas Sério? Uhum Que divertido Uau Veja Muitas bolhas pequenas Megan acabou de fazer bolhas grandes E bolhas pequenas Uau Isso é muito legal Posso tentar? É claro Uh certo E o que eu faço? Bom é só você pegar qualquer varinha de bolhas que você quiser Ok Que tal esta aqui? Uau Esta é um grande círculo Olá Uhum Certo e agora? Agora você coloca o círculo aqui dentro desse líquido Ok E depois precisa deixar bem molhado Ok Vamos lá E depois é só levantar e fazer assim no ar Uau Uhum Isso foi incrível Agora é minha vez Três Dois Um Uau Uau A bolha estourou Mais uma vez Três Dois Um Uau Estourou de novo Mas é muito legal Uau Olha Que bolha pequena Eu estou adorando fazer bolhas E o legal é que todo este equipamento é bem colorido Uau Isso é muito legal Isso é muito legal Eu adoro as cores E você percebeu que quando fazemos todas essas bolhazinhas podemos ver diversas cores diferentes dentro das bolhas? Uau Sim Estou vendo? Estou vendo? É como se fosse um arco-íris Por que isso acontece? Isso mesmo Bom Assim A luz bate nas bolhas e reflete Assim podemos ver todas as cores do arco-íris Uau Eu amo arco-íris Você sabe quais as cores do arco-íris? É, eu sei sim Tem vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Anil E violeta Uau Cores Cores Arco-íris E bolhas Haha Uau Haha Ui Esta varinha é um triângulo Essa uma estrela Esta varinha é um quadrado Essa um coração E esta aqui é uma flor Mas você notou que todas as bolas que fazemos são em forma de círculos? É mesmo? E por que? Porque não importa a forma que você usa As bolhas sempre serão em forma de círculos Porque um círculo é a forma mais eficiente que uma bolha pode ter Uau Acho que faz sentido Haha É muito interessante Haha Mas espere um pouco Nós poderíamos usar um pouco de mágica, é claro Uau Até mais Tchauzinho Haha Haha Miii Haha Uau Ei, eu tenho uma bolha especial pra te mostrar Sério? O que quer dizer com especial? Ah, eu consigo fazer uma bolha inseto Uau, jura? Que tipo de inseto? Hum, eu posso te dar umas dicas Ok, estou pronto Deixa ver Ele gosta de rastejar no chão Ok E gosta de comer verduras Hum, eu gosto de verduras Além disso, ele passa por uma metamorfose em sua vida Metamorfose? Eu sei qual inseto é esse Sim, é uma lagarta Haha É isso aí, Blippi Ok Vamos ver essa bolha Certo Primeiro eu preciso pegar a minha varinha azul e meu canudo amarelo Uau Uau Uup Perfeito Uau Então você está fazendo uma bolha grudada na outra bolha Isso mesmo Outra bolha embaixo Agora nós temos três bolhas conectadas Uma Duas Três Quatro Uau E tem mais uma Cinco bolhas Ah, quatro bolhas agora Hum, que legal Uau Eu acho as lagartas muito legais Porque elas passam por uma metamorfose Ei Eu, eu, eu vi O inseto Que elas se transformam Sim Depois da metamorfose Elas se transformam em borboletas Lá vou eu Uhul Bolhas de borboleta Bolhas de lagartas Haha Uhul 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 Se inscreva no canal 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 Mas o que é isso? Bom, eu trouxe uma varinha gigante pra você Uau, eu gosto das bolhas grandes O que vai fazer? Ah, isso é surpresa Ok, eu adoro surpresas Mas primeiro você precisa ficar parado bem aqui no meio Ok Agora fecha os olhos Tudo bem Agora pode abrir Uau, veja só isso Eu estou dentro da bolha Uau, isso é incrível Podemos fazer isso de novo? Claro Certo Certo Vamos lá Uau, eu estou nadando dentro da bolha Uau, uau, uau... Uau! O que é isso? Essa aqui é a bola arco-íris! Uau! Uma bola arco-íris? E como funciona? Bom, primeiro nós abrimos ela... Uau! E depois giramos assim! Uau! Olha só quantas bolhas! E aposto que ela chama bola arco-íris porque ela é toda colorida, certo? Isso mesmo! Bom, muito obrigado por nos ensinar tudo sobre bolas hoje, Megan! Claro, obrigada pelo convite, Blippi! Demais! Bom, até a próxima! Tchau! Uau! Estou dançando como uma bolha! Uau! Foi muito divertido aprender sobre bolhas com você! E formas e cores, tamanhos e insetos! Bom, chegamos ao final deste vídeo! Mas se quiser assistir a outros vídeos, tudo o que precisa fazer é pesquisar pelo meu nome! Quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I Blippi! É isso aí! Bom, tchauzinho! B-L-I-P-I Blippi! E eu estava aqui fazendo... Um batuque com essa tigela! B-L-I-P-I 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 Be-L-I-P-I B-L-I-P-I 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 Uau! Olha! É bem legal brincar com isso! Você pode modelar e fazer muitas coisas legais, olha! Uma bolinha de beisebol! Uau! Certo? Vamos olhar as cores! Nós temos laranja, branco, azul, roxo, verde, vermelho, preto e azul claro! Uau! E hoje é! Você e eu vamos aprender a fazer isso! É! Com essa receita você pode fazer em casa com um adulto! É! E quando você fizer, você pode amassar ela assim, depois usar uma dessas formas e apertar e depois cortar! Uau! Acho que podemos fazer algumas letras ou até um... até fazer um avião assim! Uau! Isso vai ser muito legal! Ok! A primeira coisa a fazer é pegar todos os ingredientes pra massinha! É! Bem assim! E a minha receita está bem aqui! Haha! Usaremos uma tigela primeiro! E... eu vou dar um conselho a você! É melhor você chamar um adulto pra ajudar! Porque isso pode virar uma bagunça! Com tantos ingredientes! É! Certo? Primeiro, vamos começar com uma xícara de farinha! Uau! Ok! Vamos abrir isso! Com cuidado! Não precisa ser tão... exato! É! É uma xícara de farinha! Lá vai! Uau! Haha! Uau! É! Essa vai ser a base pra nossa massinha! Ok! Certo? Vamos ver... Vamos ver... Um quarto de xícara de sal! Certo? Isso pode ser realmente um pouco confuso! Ok! Um quarto de xícara! Agora... Vamos abrir o pacote! Vamos lá! Perfeito! Pronto? Três! Dois! Um! Uau! Perfeito! Legal! Ok! Eu vou fechar este pacote! É! E agora precisamos... De uma colher de chá... De... Creme de tártaro! Que nome engraçado! Isso é bem esquisito! Creme de tártaro! Uma colher de chá! Oh! Tem um monte! Ok! Aqui está! Achei! Vamos lá! E vamos misturar tudo isso já já! Mas agora... Vamos pôr mais ingredientes aqui! O próximo é... Meia colher de sopa... De óleo! Ok! Uau! Então... Agora... Precisamos ter cuidado! Ok! Perfeito! Certo! Vamos fechar a tampa! Apenas para que não derrame nada! Seria uma verdadeira bagunça! Ok! Agora precisamos de meia xícara de... H2O! Você sabe o que é H2O? É! Água! Adoro água! Certo! Meia xícara! Perfeito! Pronto! Oh! Hey! Olha! Eu esqueci... De fechar a farinha! Não podemos esquecer! Pronto! Vamos deixar os ingredientes aqui do lado, porque... Agora é hora de misturar tudo! Mas... Antes de fazer isso... Vamos dar uma corzinha! E você pode usar a cor que quiser! Mas o que vou fazer? Eu sei que já temos massinha da cor verde! Mas podemos fazer com outro verde! Mas agora... Um pouquinho mais claro! Então... Vamos abrir o tubo... E colocar... A tinta verde! Eu não sei bem a quantidade, mas... Acho que agora está bom! E agora eu vou colocar um pouquinho de... Amarelo! É! Assim o verde vai ficar bem mais claro! Fechando! Uou! A nossa receita está completa! E agora? Vamos misturar tudo! Uou! Está ficando legal! Uou! Está vendo? Uou! Certo! Tem que misturar muito bem! Uou! Yeah! Conseguimos! Uou! Saca só! Uou! Uou! Massinha caseira! Uou! Que linda massinha verde nós fizemos! Bom trabalho! Eu me pergunto qual foi a cor que você escolheu para a sua massinha! Agora que já fizemos a massinha... É só brincar! Você pode amassar ela... Assim! Saca só isso! Saca só isso! Onde foi? Uou! Está aqui! Ok! Vamos puxar ela! Uau! Perfeito! E agora? Você pode usar isso... É... São moldes de biscoito! Mas isso que fizemos não tem nada de biscoito! E também não é para comer, ok? Certo! Ok! Ah... É... Lembra do aviãozinho? Tchiii... 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 Uou! Hihihi! Saca só! Ok! Agora é só puxar! Uou! Olha! Haha! O desenho do avião! Agora... Vamos tirar ele do molde! Uau! Yeah! Ficou muito legal! Tchiii... Tchiii... Uou! Tchiii... 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 Uau! Ok! Vamos deixar o avião bem aqui! Agora... Vamos pegar todas as cores de massinhas... Out! E ver... O que mais podemos fazer com elas! Ok! Bom... Vamos deixar a verdinha aqui... E o... Avião já está aqui! O que mais? Oh! Tem algumas letras... Tem... Uuuu! Um cachorro! Uuuu! Uuuu! Você quer imitar um cachorro comigo? Pronto? Uuuu! 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 Haha! Uuuu! Eles são lindos! Ok! Vamos fazer um cachorro azul! Acho que vai ficar legal, não vai? Ok! Você sabe o que fazer! Aperte a massinha até... Amassar bem! Uuuu! Aperte a massinha até... O que mais? Aperte a massinha até... Vamos lá! Assim! Aperte bem! Certo! Uuuu! Olha só isso! Uuuu! Vamos tirar as sobras! Uuuu! E agora? Oh! Ele caiu! Olha! O que é isso? É! É um cachorrinho! Uuuu! 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 Ok! Vamos salvá-lo! As letras agora! Vamos escrever alguma coisa! Ok! Nós temos aqui um B... Um P... Um I... E L... Ah! Um B... Um P... E um I... E um L... Que palavra que você conhece que usa as letras... Um B... Um P... E I... E um L... Hum... Já sei! Hehe! Meu nome! Haha! Blippi! É! Nós podemos escrever o meu nome inteiro... Só com essas quatro letras! Olha! É só fazer assim! Usar um B... O L... E o I... Depois dois P's... E só usar outro I! Perfeito! Legal! Vamos começar! Certo? Primeiro vamos amassar! E... Vamos usar... A cor azul! É! Pronto! Vamos colocar um B aqui... Perfeito! Uou! Isso vai ser muito legal! É! Se você fizer... Isso na sua casa... Talvez você possa escrever seu nome... Ok? Vamos usar o roxo... Vamos usar o roxo... Isso! É! É! Isso vai ser muito legal! Bli... Bli... PP... PP... E a próxima letra... E vamos usar... P... Pronto! Vamos lá... Bli... Que... Bli... P... 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 O que você acha? B-L-I... P... P-P-I... Hehehe! Muito bem! Certo? Ok! Vamos deixar as letras aqui... com o cachorro e o avião. Prontinho! Certo? Agora vamos fazer mais uma coisa. Ah! Ei! Como temos muitas formas e moldes de biscoitos, é, podemos usar qualquer um deles. Pode ser uma estrela ou um coração. Pode ser... Uh! Uma borboleta. É! Ou podemos usar umas ferramentas. É, como essa colher ou um garfo. E fazer assim. Olha, você pode usar o garfo. É, como se estivesse cuidando de um jardim. É, temos que deixar a terra bem preparada para plantar as sementes. Uau! Eu fiz uma bagunça com uns pedacinhos da massa. Saca só! É um pequeno truque que eu aprendi. Viu? Você pode pegar vários pedacinhos amassando eles. É, é bem legal, hein? Hahaha! Ok. E agora? Ei! Não usamos esta cor verde ainda. Então, usando a colher e... podemos cavar a massa e apesar de ser meio um círculo, podemos fazer toda a volta e aí a gente consegue fazer um círculo inteiro. Vamos tentar. Pronto? É, olha! Prontinho! Uau! Olha! Virou uma bolinha! Uau! E você pode usar as mãos e enrolar assim? É, olha! Uma bola de basquete! Foi pra longe! Foi pra longe! Ah, foi pra longe! Bom, e foi bem divertido brincar de massinhas com você! Você também se divertiu comigo? E foi muito divertido! E foi muito divertido usar os moldes de biscoito para cortar as massinhas e fazer um avião! E fazer um avião! Yeah! Um cãozinho! E meu nome! Blippi! Bem, chegamos ao final deste vídeo! Mas, se quiser ver outros vídeos meus, você só precisa procurar pelo meu nome! Quero soletrar meu nome comigo! Pronto? B A L I P P I Blippi! Legal! Muito obrigado por ser meu amigo! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Uau! Veja o que temos aqui! Isso é um tanque! E eu tive uma ideia! Hoje, vamos aprender sobre... Flutuação! E... DENSIDADE! Flutuação e densidade! Ok! Primeiro, o que precisamos fazer é encher o tanque com água! E quando ele estiver bem cheio, você e eu vamos lá fora para encontrar alguns objetos e colocá-los na água para fazermos um experimento! E o nome do experimento será... Afunda ou flutua! Nós teremos que adivinhar quais objetos vão afundar... E quais vão flutuar! Isso vai ser muito divertido! Ah, ok! Ok! Precisamos de mais água! Uau! Ok! Essa é a quantidade perfeita de água! Agora vamos pegar alguns objetos para adivinharmos se eles vão afundar ou flutuar! Lá vou eu! Ok! Agora que estamos aqui fora, vamos encontrar algumas coisas para saber se elas afundam ou flutuam! Hã? Oh! Veja! É o nosso dia de sorte! É um pote! Onde podemos colocar coisas dentro, é claro! Onde podemos colocar coisas dentro, é um poteiro de água e 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 um poteiro de água. Uau! 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 Veja só isso! Uau! São bolinhas coloridas! Esta aqui é da cor vermelha! Esta é da cor roxa! Esta é da cor verde! Esta é da cor amarela! Esta é da cor azul! E esta aqui é da cor laranja! Uau! Uau! Já temos algumas coisas aqui! E vamos ver se elas afundam ou flutuam! Tem uma madeira aqui! Uau! Espere um pouco! Você está vendo o que eu estou vendo? Venha, veja! Isso é um CD! Um disco compacto! E está escrito Bleep aqui! Vamos ver se ele afunda ou flutua! Uau! 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 Veja! Duas pinhas! As pinhas dão em árvores e elas caem no chão! Mas estas estavam bem aqui! E nós poderemos ver se elas afundam ou flutuam! Vamos guardar no pote! Uau! Caiu! Uma pinha! E uma florzinha! Vamos lá! Uau! Uau! Estou zonzo! Veja! Uau! Um pincel! Sim! Um pincel! E... Uma cola! Quero saber se afundam ou flutuam! Acho que temos que esperar para ver! Guardando aqui... E vamos lá! Que legal! Argolas! Eu adoro estas argolas! Uau! 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 Ah! Ok! O que é isso? Veja! Um óculos laranja do Blippi! Olá! Ah! Olá! Ok! Eu aposto que você sabe o que é isso! Sim! São... São... Pedras! É! E acho que você sabe muito bem se elas afundam ou flutuam! Mas... Vamos ver! Uau! 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 É muito legal pegar todos estes itens com você! Uau! Agora vamos colocar tudo dentro da água e poderemos ver se vão afundar ou flutuar! Ok! Vamos lá! Vamos começar pelo mais fácil! Uau! Uau! Saca só isso! Você está vendo? Sim! São pedras! E bem... São bem pesadas! Opa! E... Se as pedras forem mais pesadas do que a água, na mesma quantidade de espaço, elas vão afundar! Então, você acha que elas vão afundar ou flutuar? Sim! Vamos jogá-las aqui! E veja! Elas afundam! Bom trabalho! Uau! Ok! Todas as pedras afundaram até lá embaixo! Ok! Vamos tentar com outras coisas! Ok! Uau! Veja! Bolinhas coloridas! Elas não são muito pesadas! Na verdade, são bem levinhas! E estão cheias de ar! Viu? Uhu! 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 Ok! Vamos ver! Bom! Vamos pegar a bolinha azul! Pronto! Você acha que ela vai afundar ou flutuar? Ok! Vamos ver! Sim! Ela flutua! Todas as bolinhas que estão cheias de ar flutuam em cima da água! Ok! Vamos tentar com outra coisa! Oh! Eu esqueci da bolinha vermelha! Sim! Ela flutua também! Uhu! Ok! Um tubo de cola! Uau! Está escorregando! É cola! Ok! Você acha que isso vai afundar ou flutuar? É um pouco pesado! É de plástico! Ok! Acho que já sei! Você acha que vai afundar ou flutuar? Ok! Lá vamos nós! Uau! Está flutuando também! Uau! Isso é muito legal! Ok! Vamos continuar! Oh! Veja! Vamos pegar as florzinhas! Uau! Veja só isso! Elas são tão lindas! Hum! E tem um cheiro bem gostoso! Haha! Ok! Você acha que elas vão afundar ou flutuar? Acho que só saberemos se colocarmos na água! Pronto! 3, 2, 1! Haha! Estão flutuando! É isso aí! Ok! Oh! Veja! É o... CD do Bleep! Disco compacto! Pronto! Você acha que ele afunda ou flutua? Ok! Uau! Uau! Ele afundou devagarzinho até o fundo! Ok! Então o CD afunda! Oh! Temos mais coisas aqui! Pinhas! Uau! Cheia de pontas! Uau! 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 Estão flutuando! Ok! Uau! Outro óculos do Bleep! Olá! Olá! Não estou enxergando! Ah! Oh! Agora sim! Hahaha! Ok! Vamos lá! Pronto! Uau! Afundou! Acho que é bastante denso! Ok! E por último... Uh! Um pincel! Pupupu! 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 Ok! Você acha que ele vai afundar ou flutuar? Estou tão curioso! Ok! Pronto! Um... Dois... Três! Ele flutua! Uau! Oh! Tem mais uma coisa! Pupupu! 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 Veja! É um caminhãozinho! Uau! E tem um pozinho verde aqui atrás! Uau! Saca só! Vamos estacionar de ré! Pupupu! 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 Uau! 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 O pozinho deixou a água toda verde! Uau! Kawabanga! Me lembrei das tartarugas ninjas! Uau! Isso vai ser bem legal! Ok! Vamos misturar tudo com a mão! Uau! Uau! Já está ficando um pouco melado! Uau! Bom, foi muito legal aprender quais objetos flutuam e quais afundam! Bom trabalho! Talvez possamos fazer isso de novo! Mas se você quiser assistir a este vídeo novamente, com os mesmos itens, basta pesquisar! Bleep! Afunda! Ou flutua! Foi uma experiência muito divertida! Uau! Uau! Saca só como está a água! Uau! Que legal! Que legal! Uau! Está ficando pegajoso! Carajoso! Uau! Hey! Sou eu, Blippi! Viu o que estou fazendo? Eu estou pintando! É, estou pintando... Uma grande caixa de papelão! Saca só! Viu? Eu achei essa caixa de papelão e estou pintando ela! E você sabe por que estou pintando ela? Eu estou fazendo uma barraca de limonada! Hehe! Eu amo limonada! É uma delícia! Mas uma barraca de limonada não serve apenas para beber limonada! Você também pode vender limonada para as pessoas! Hahaha! É! E a primeira coisa a fazer é montar uma linda barraca de limonada! Para atrair a atenção das outras pessoas! E agora que eu já pintei, vamos... Colocar essas bandeirinhas amarelas em volta! Hehe! E eu vou prender aqui em cima, no canto! Isso vai chamar a atenção dos clientes! Ok! Vou prender com a fita aqui... Bem assim... Uau! Legal! Está vendo os triângulos amarelos? É! E o que mais tem a cor amarela que você se lembra? Limonada! Hahaha! E o sol também é da cor amarela! Ok! Bem assim... Agora, vamos colocar do outro lado! Uau! Você também gosta de limonada? Eu gosto bastante! E é estranho! Porque se você chupar um limão puro, é bem azedo! Mas se colocarmos bastante água e um pouco de açúcar, fica bem docinho! Um suco bem refrescante! Ok? Agora vamos prender bem aqui! Uau! Ficou muito irado! Certo! Já temos a nossa bancada! Azul e laranja! Minhas duas cores favoritas! E com as bandeirinhas amarelas, vamos atrair muitos clientes! Mas as pessoas vão olhar e dizer... O que o Blippi está fazendo? Haha! Então precisamos dizer o que estamos fazendo! Nós vamos vender limonada! Um dólar! Então, vou encaixar a placa aqui... Perfeito! O que você acha? Você sabe dizer o que estou fazendo? É! Vendendo limonada! Certo! A nossa barraca já está pronta! Agora precisamos fazer a limonada e colocar para vender! Hehe! Vamos lá! É! A primeira coisa que precisamos... De limões! Haha! Olha só! Que bom que meu amigo tem um pé de limão no jardim! Por isso nós economizaremos um bom dinheiro quando calcularmos quanto gastamos para fazer a limonada! Ok! Certo! Olha esta jarra! Nós vamos enchê-la com muita água... Açúcar... Limões... E... Para deixar mais gostoso... Para deixar mais gostoso... Vamos pôr algumas framboesas! Uma limonada de framboesa! Bom, a primeira coisa que precisamos fazer... É... É... Pegar os limões... Pegar os limões... É... Certo! E... Apenas adultos podem usar facas! Então, vamos primeiro pegar o limão... Cortar na metade... E usar isso aqui... Para espremer... Para espremer... Todo... O suco... Bem assim... Pronto... Uau! Yeah! Está vendo o suco de limão lá embaixo? Ok! Vamos pegar mais um... Bem assim... Uau! Assim podemos tirar todo o suco do limão... Vai ficar delicioso! Haha! Mas acho que ainda está azedo! Haha! Certo! Eu acho que já temos... Bastante... Suco de limão... Para... Nossa limonada! Certo! Agora nós vamos jogar... O suco de limão... Na jarra! Haha! Prontinho! Certo! Tem um pouco de polpa... Mas tudo bem! Ok! Bom... Os limões foram... De graça! Então... Isso custou... Zero dólar... Até agora! Estamos indo bem! Ok! Agora vamos... Colocar... Água! Ok! Uau! 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 Oh! Acho que já está bom! Ok! Bom... Os limões foram de graça... A água... Foi dez centavos... É! Agora precisamos adoçar... Porque isso é apenas água com suco de limão... E deve estar bem... Amargo e azedo! Uhum! Então... O que eu tenho aqui é... O açúcar! É! Um ingrediente muito gostoso... Mas não podemos comer muito açúcar... Mas na limonada... Nós vamos adicionar seis colheres... Pronto? Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Haha! Prontinho! Vamos deixar aqui do lado... Lá vamos nós! Haha! Uhu! Nossa limonada já está pronta! Tudo o que precisamos para a limonada... São limões... Água e açúcar! Mas nós temos outro ingrediente especial, lembra? Framboesas! É! Nós vamos fazer limonada de framboesa! Mas antes de colocarmos elas... Vamos calcular quanto custou a nossa limonada até agora! Bom... Os limões foram de graça! Por causa do nosso amigo! Haha! A água foi dez centavos! E depois... O açúcar custou quarenta centavos! Então custou cinquenta centavos até agora! A jarra inteira! Uau! Certo! Agora... Vamos colocar as framboesas! Uou! Oho! Caramba! Caiu uma aqui! Eu não vou usar ela! Eu vou só usar estas! Pronto? Lá vai! Uau! Elas estão flutuando! Oho! Limonada de framboesa! Haha! Ok! Agora o custo total nós vamos calcular! Até agora estava em cinquenta centavos! E as framboesas custaram cinquenta centavos no supermercado! Então cinquenta centavos mais cinquenta centavos é um dólar! Uau! Esta jarra inteira custou apenas um dólar! Certo! Vamos colocar gelo! Deixar bem refrescante e depois sair pra vender! O gelo também foi de graça porque o nosso amigo também tem um freezer cheio de gelo! Bom, agora que já temos uma deliciosa limonada! Limonada de framboesa! Vamos sair pra vender! Eu acho que tem uns oito copos aqui! E o preço é um dólar! Então oito copos se vendermos a um dólar são oito dólares! E se tirarmos um dólar sobram sete dólares! Uau! Nós vamos ganhar sete dólares! Haha! Vamos lá! Uau! Nós conseguimos! Construímos uma linda barraca de limonada! Fizemos uma limonada geladinha! É! Agora vamos tentar vender a limonada! Vamos lá! Limonada! Limonada! Quem quer limonada? Ah! Eu quero um copo, por favor! Oh! Ok! Como você está hoje? Com um pouco de sede, mas estou bem! Hum! Sério? Bom! Acho que tenho a solução para você! Ai! Que ótimo! Quanto custa? Custa um dólar! Um dólar! Ok! Aqui está! Que ótimo! Obrigada! Que limonada é essa? Esta não é uma limonada comum! É limonada de framboesa! Minha favorita! Parece deliciosa! Obrigada! Obrigado! Até mais! Você viu isso! Você e eu já conseguimos vender o primeiro copo! Bom trabalho! Bom, foi muito divertido aprender sobre negócios! Como fazer uma limonada e curtir muito durante o dia! Mas chegamos ao final deste vídeo! Mas se quiser assistir a outros vídeos meus, tudo o que precisa fazer é procurar pelo meu nome! Quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Blippi! É isso aí! Bom, é hora de vender mais limonada! 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 Quem quer limonada? Uhuuu! Yeah! Hey! Sou eu, Blippi! E olha o que tem ali! É! É uma retroescavadeira! E hoje, você e eu vamos aprender sobre retroescavadeiras! Ok! Agora vamos conhecer as partes externas da retroescavadeira! Venha! Uau! Essa retroescavadeira é tão grande! Uau! E olha o que também é grande! É! Esta é uma grande roda e pneu! Uau! E rei! Olha aquilo! Esta é uma pequena roda e pneu! Uau! E veja! Uau! Estes são os sulcos do pneu! E os sulcos são úteis! Porque quando o pneu gira, ele não desliza e não escorrega! Uau! 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 Fiquei até com tontura! Uau! Venha! Uau! Isso aqui é a cabine! E é aqui que o operador... Du-du-du-du-du-du-du-du-du! Da escavadeira, senta! Uau! Que legal! Uuuh! E olha aqui em cima! Isso! Ah sim! Estes são os faróis! E aqui no canto é a luz da seta! E assim podemos andar com a retroescavadeira na cidade! Dentro da lei! Uau! Uau! Esta é a perna estabilizadora! E ela costuma ficar para cima! Mas agora está para baixo! Na terra! Para quando a retroescavadeira estiver cavando... Ela fique bem firme! Uau! Eu estou bem firme! Uuuh! E esta parte aqui é chamada de coluna! E ali em cima está o braço! E este é um braço muito especial! Porque ele tem... Um extensor! Isso foi incrível! Uuuh! E olha isso aqui! Esta é a escavadeira da retroescavadeira! Ela consegue cavar bem fundo! Mas vamos ver isso juntos depois! Venha! Este é o escapamento! É por ali que sai toda a fumaça do motor! Uau! 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 Ei! Olha só isso! Este é o carregador! E ele é muito grande! Maior ainda do que a escavadeira! E este carregador é muito especial! Ele é quatro em um! E ele funciona como uma concha! Eu adoro ostras! Uau! Uau! Saca só isso! Estas são as mangueiras hidráulicas! E este é um cilindro hidráulico! E os hidráulicos servem para dar energia empurrando fluidos por eles! Para o carregador e a escavadeira! Uau! Eu estou adorando isso! Agora nós vamos dirigir e operar a mão! Máquina! Venha! Uau! Espere um pouco! Não estamos esquecendo de nada? É! Antes de mais nada! A segurança! Yeah! Eu já coloquei meu capacete! E... Meu colete de segurança laranja! Certo! Agora sim! Podemos dirigir e operar a retroescavadeira! Venha! Uau! 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 Espere um pouco! Acho que estou esquecendo outra coisa! É! Temos que ver se o motor está funcionando muito bem! Vamos lá ver! Venha! Uau! Temos que ver se o motor está funcionando muito bem! Temos que ver se o motor está funcionando muito bem! Mas agora você e eu precisamos ver se o motor está funcionando muito bem! Vamos limpar primeiro! Colocar de volta! E agora podemos analisar o óleo! É! Parece que está ok! Temos que ver se o motor está funcionando muito bem! Certo! Vou encaixar aqui! E a retroescavadeira está prontinha! Podemos dirigir! Venha! Temos que ver se o motor está funcionando muito bem! Temos que colocar o cinto! É isso aí! O mais legal da retroescavadeira! Tem o lado da frente... E a traseira! Vamos ver primeiro a frente! Uau! Saca só! Este aqui é o volante! É com ele que controlamos o veículo! Uau! E esta alavanca aqui? Este é o câmbio! É usando ele que vamos para frente... Ou para trás! E isso aqui... Isso... É! É isso que usamos para ligar a seta! E também... Escute! É! A buzina! Oh! Uau! E isso... É para controlarmos o carregador! Para trás ele levanta... E para frente... Ele abaixa! Yeah! É muito legal! E agora vamos conhecer a parte de trás, ok? Uau! Como estamos vendo... A traseira é onde fica a coluna... O braço... A escavadeira... E as pernas estabilizadoras! E para operarmos isso... Usamos estes dois controles! Um aqui... Uau! 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 E outro aqui... Uau! 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 E os dois ao mesmo tempo... Pronto? Uau! 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 E olha só este botãozinho preto! Ok! Escute! Yeah! Bom trabalho! Certo! Agora... É hora... Da diversão! Vamos ligar o motor! Vamos ligar o motor! Oh... Vamos ligar o motor! O correrá tem também! O carregador é enorme! As retroescavadeiras são veículos muito úteis em construções! Porque elas têm um grande carregador! E uma pequena escavadeira atrás! Agora chegou a hora de dançar! E eu vou ensinar você! Quando você ver um carregador de uma retroescavadeira na tela, você dança assim! Ok? E quando aparecer uma escavadeira, você dança assim! Certo? Vamos lá! Ela é usada pra cavar no chão E prepara... Ok! Prepare-se! A escavadeira atrás agora vai cavar E o carregador serve pra levar a terra Ali na construção A retroescavadeira faz um buracão Certo! Vamos mais uma vez! A terra tem ali, ela vai tirar tudo bem rapidinho Retro! Retro! Retroescavadeira! Retro! Retroescavadeira! Retro! Uou! 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 A última! Uou! A terra! Ali na construção O que é isso aí? Retroescavadeira faz um buracão Na terra Não importa quanta terra tem ali Ela vai tirar tudo bem rapidinho Retro! Retro! Retroescavadeira! Foi muito divertido aprender sobre retroescavadeiras com você! Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Bleep! Bom, chegamos ao final do vídeo! Mas se você quiser assistir a outros vídeos meus Tudo o que precisa fazer é procurar pelo meu nome Você quer soletrar meu nome comigo? Certo! B-L-I-P-P-I Bleep! É isso aí! Até a próxima!